Vê-lo. Está gostando disso, velho? Quer mais? Não, Capitão Briones. Por favor, não. Então me diga, onde está a Ruaquim Castanada? Pali! Eu não sei, eu juro. Você sabe, todos os peões sabem. Onde está a Ruaquim Castanada? Eu não sei, eu já disse, eu não sei. Por favor. Virem ele de novo. Zorro! Zorro e a Bandeira da Paz. Distribuição Mega Filmes. Versão Brasileira. Herbert Richards. Quer dizer que Zorro fugiu? Sim, Sr. Rico. E o Peão também. Sim. Não sabe fazer nada direito. Os soldados estão procurando velho e peão nas montanhas. Não perca seu tempo. Ele vai para as montanhas como os outros. Metade dos peões de Monterrey vai para aquelas montanhas e você não pode achá-los. Sr. Rico, eu... Escute aqui, Capitão. Eu quero o Ruaquim Castanada e o quero o morto, entendeu? Entre. O que está fazendo aqui? Mandei ficar com o governador. Eu estava com o governador, Capitão. Vem na frente para avisar. Ele está vindo com Dona Alejandro de la Vega. Sabia que aquele idiota do de la Vega tinha ido a algum lugar. Então foi isso. O que nós faremos? Isso é tudo. Sabíamos que ele ficaria nas ilhas de Santa Bárbara para sempre. Tudo o que eu queria era uma cidade moderna para mostrar a ele quando ele voltasse. As mudanças que eu fiz não foram tão práticas. Não foram, Excelência. Foram boas mudanças. Deviam ter sido. Veja os resultados. E agora eu tenho uma revolução em minhas mãos. Eu dou uma ordem ao que acontece. Os peões esperam até Ruaquim dizer a eles o que devem ou não fazer. Ele é o líder dos peões. Oh, podemos levar o crédito por isso também, não é? Nós o tornamos líder. Você e eu e aqueles imbecis dos guardas especiais. Só estamos obedecendo suas ordens, Excelência. Não discuta comigo. O que está feito, está feito. E Ruaquim, Castenada. Eu ainda o quero morto. Se o usarmos como exemplo, os peões terão medo de reclamar de meus atos ao governador. E assim podemos nos livrar de todos os problemas. Senhor Rico, o governador chegou. Oh, Excelência, seja bem-vindo. Obrigado. Como foi a caçada? Eu não pude aproveitar. Já deve ser meia-noite. São dez da noite, Excelência. Oh. Bom, o que está havendo? De La Vega foi me procurar e disse que vocês estavam com problemas com os peões. Sim, Excelência. Eles se rebelaram. Rebelaram? Por quê? Por que não está usando sua braçadeira, Capitão? O senhor de La Vega não lhe disse é uma forma de reconhecer as tropas especiais. Foi um excelente substituto para o aumento do soldo. Boa ideia. E se eles aceitarem? E quanta revolta? Conte desde o início. Bem, o começo foi muito simples, Excelência. Foi por uma medida de saneamento. Aquelas barracas que os peões montaram para vender comida na praça estavam ficando tudo mais sujo a cada dia. Acho que havia mencionado isso, Excelência, antes de partir. Mencionei. Eu não me lembro. Continue. Bem, eu ordenei que os peões limpassem tudo. Só limpar a praça, o senhor de La Vega disse que ordenou derrubar tudo. Bem, o senhor de La Vega se confundiu. Quando eu disse limpar tudo, não quis dizer derrubem tudo. Pois bem, continue. Bom, um vaqueiro de nome Roaquim Castenada, ele devia estar querendo um pouco de diversão. Sabe como são os vaqueiros? De repente, atacou os guardas. Nós o prendemos, é claro. Então, o Zorro surgiu e o libertou. Zorro? Sim, e o Capitão Briones foi ferido ao tentar detê-lo. E agora, esses peões fizeram de Roaquim Castenada uma espécie de herói. Eles não veem que estão sendo levados a uma revolução. Esse é o seu problema? É, sim, Excelência. É, sente-se. Eu vou ver o jeito de capturar esse Roaquim Castenada. É, sim. Onze horas, é uma noite calma e pacata. Está tudo bem. Roaquim, acho que o Sr. Rico foi dormir agora. Ótimo, então nós vamos acordá-lo. Você vai mesmo fazer isso? Mesmo que eu tenha que fazer sozinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Vocês espiões, o que estão fazendo aí? Vão ao que eu estou mandando, não podem deixar a carroça aqui. Guardem, guardem. Agirem! 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 Um dos mais problemas do que nunca, foi o que eu tentei dizer a você. Ninguém pediu para você vir comigo. Se está com medo, por que não procura um lugar para se esconder? Desculpe, meu amigo. Eu não devia falar assim. Vamos, vamos voltar para o acampamento. Boa noite. Roaquim Castenada. Roaquim Castenada. Roaquim Castenada. Parece que temos uma rebelião das grandes acontecendo. Excelência, se as coisas continuarem como estão, pode ser que chegue a isso. Desta vez, esse Roaquim Castenada é quem causa mais problemas pelo que eu soube. Se me permite, eu... Bom, o Sr. Rico fez o que eu considero uma boa sugestão. Ele acha que antes de tomarmos uma atitude, eu devia pedir ao jovem Castenada para decretarmos uma trégua e falarmos sobre a situação. O Sr. Rico sugeriu isso? Sim, sugeriu. E de minha parte, acho que é uma excelente sugestão. Eu não gosto de tomar qualquer decisão sem antes ouvir a outra versão da história. Tem toda razão. Acho que esse encontro pode ser a solução para o problema. Ótimo. Quero que avisem a Roaquim Castenada que se ele vier até aqui em paz, não sairá ferido. Pois não, Excelência. E então, funcionou? Sim. O governador vai fazer o que não pudermos. Ele vai trazer Roaquim Castenada até o portão, onde nós o mataremos. Ele acha que esse encontro vai esclarecer porque está havendo essa confusão com os peões. O governador deu sua palavra de que se Roaquim Castenada vier com a bandeira da paz, ninguém o machucará. Ele quer falar com Roaquim Castenada porque acha que um encontro assim ajudará a esclarecer o porquê da rebelião entre os peões. Eu estava lá quando o governador deu a ordem. Eu sei disso, Dom Diego. Mas o Sr. Rico me deu ordens também. O que eu disse para o senhor, eu tenho que dizer a todo mundo em Monterrey. Ah, deste jeito, um dos amigos de Roaquim vai ouvir. E dirá a ele. Sim, Dom Diego. Este é o plano do Sr. Rico. Ah, este é um dos planos dele. Como assim? Não, nada, sargento. Me diga, acha que vai dar certo o Roaquim receber o recado? Eu não sei, Dom Diego, mas o senhor é amigo dele. Ah, acredite, eu não sei onde ele está. Eu procuro a Dias. Eu vou ter que repetir isso durante os dias. E isso deixa com sede. Sim, Dom Diego. Falar deixa a garganta seca. Podemos resolver isso. Eu lhe pago uma bebida. Obrigado, Dom Diego. O senhor é um plancínio. Boa tarde, Carita. Já sabe da novidade? O governador deu sua palavra que... Já devo ter tido a ela. Guardas! É a namorada de Roaquim, Cassenada! Peguem-a! Me solte! Não, senhor! Me soltem! Não, não! Me soltem! Me soltem! Me soltem! Me soltem! Deixem-me embora! Para! Me soltem! Qual é o problema? O que houve? Não, 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 não! Não sairemos deste quarto até você me dizer o que houve. Os especiais. Sim. Ah, eles prenderam a senhorita. Quem? Ah, Tereza. Por que prenderam? Está bem. Vamos verificar. Sinto muito, senhor, mas não pode entrar. Eu quero ver o governador agora. Me soltem! Capitão Brionne! João Diego! Me desculpe, senhor, mas tem que ir embora agora. Só depois de ver o governador. Leve a mulher para dentro. Vamos! Quer falar comigo, Dela Vega? Quer falar com o governador? Sua Excelência não está aqui. Mas se quiser falar comigo, entra. Tom Diego! Está tudo bem, Tereza. Por que está levando a senhorita Modesto para a cadeia? Que bela imagem, não acha, capitão? Dois amigos de Joaquim Castenata. Eu nunca neguei isso. Não, nunca mesmo. A senhorita Modesto estava para nos dizer onde podemos achar Joaquim Castenata. Estava nada! Capitão Brionne se ofereceu para ajudá-la a se lembrar. Mas já que o senhor está aqui, senhor Dela Vega, talvez os serviços do capital não sejam mais necessários. Ia maltratar esta moça? Não ofereceu uma trégua para todos os peões? Eu não esqueci a proposta do governador. Mas parece que Joaquim Castenata preferiu ignorá-la. Enfim, o senhor compreende. Eu sei que o capitão não maltrataria a senhorita. É melhor mesmo. Joaquim cortaria as orelhas dele e jogaria no portão do quartel. Seria uma pena se não cooperasse, senhorita. Nossa paciência está se esgotando. E nossa próxima meta será vasculhar todas as montanhas e trazer esse Joaquim Castenata. É melhor levar muitos soldados para as montanhas, senhor Rico. E você também, capitão. Leve-a de volta para a cela, capitão. Falarei com ela quando tivermos um pouco mais de tempo. Isso não será necessário. Castenata vai aparecer. O senhor está garantindo isso, senhor Dela Vega? Sim. Se libertar a senhorita Modesto, ela poderá me levar até ele. E dou-me a palavra de honra de que em 24 horas, Joaquim Castenata virá a Monterrey. Eu sei que a palavra de um Dela Vega será aceita pelo governador. Trato fechado. Você me salvou de novo, senhor? Teresa, por favor. Onde está seu cavalo? Eu não vou a lugar nenhum. Ah, sim, vai. Ouviu o que eu disse ao senhor Rico? Ah, e funcionou. Ele me soltou. Esculpe, Teresa. Para o bem de Joaquim e para o bem dos peões, ele terá que vir e falar com o governador. Diz pra ele. Ele mudou de acampamento. Eu não sei onde está, mas você sabe. Agora não. Teresa? Mas ele estará atrás do antigo acampamento. Ótimo. Meu pai e eu iremos lá esta noite. Não vai adiantar nada. Dom Diego, o governador é honesto? Dome a palavra de que é. Dom Alejandro, se eu me encontrar com ele, acha que isso ajudará o meu povo? Sim, eu acho. Manuel. Simeon? Não, Roaquim. É uma armadilha. Concordo com o Simeon. Rico só quer que vá até Monte Rei para poder te matar. Não te perguntei nada. Eu tenho o direito de falar. Você tem. Não, Roaquim. Amanhã de manhã, às seis horas. É um e de aí, até Monte Rei. O que é isso? Jogando xadrez sozinho? Ele costuma fazer isso. E quem vence? Ninguém. Aliás, o jogo sempre acaba empatado. Diego, você salvou muitas vidas hoje. Estou orgulhoso. Obrigado, pai. Mas acho que Castenara não teria acreditado se o senhor não fosse. Bom, digamos que nós dois fizemos um bom trabalho, mas Castenara tomou uma decisão e era correta. Ele tomou a única decisão que podia. Eu dormirei facilmente hoje, sabendo que se encontrarão amanhã. Boa noite, pai. Boa noite, filho. Castenara aceitou a proposta de trégua do governador. Ele aceitou ir a Monterrey amanhã às seis da manhã. Tereza e os outros não gostaram, mas é o que ele vai fazer. Você também, Bernardo. Escute, ele vem por conta própria. Se encontra com o governador e conversa com ele. É o único meio de selarem a paz. Está bem, está bem. Não precisa completar a dramatização. Não creio que Rico fizesse uma coisa dessas. Não com o governador em Monterrey. Sabe, a situação é diferente agora. Ele não tem o exército do seu lado e não o manda mais. Não está convencido ainda. É, nisso eu concordo. Se acontecer algo com ele, eu serei o culpado. É melhor o senhor ficar de olho em tudo. Ter certeza de que nada acontecerá. É melhor o senhor ficar de olho em tudo. É melhor o senhor ficar de olho em tudo. É melhor o senhor ficar de olho em tudo. É melhor o senhor ficar de olho em tudo. É melhor o senhor ficar de olho em tudo. É melhor o senhor享 genauso bem que Felix quer se Nerede. É melhor o senhor ficando aqui. Ao meu frio, buscarte a pressão. É melhor o senhor acáreira. Olha lá. E está lá. E está nem volta. Atirem, 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 atirem. Excelência, Joaquim Castanada disparou contra nós. Como é que é? Isso mesmo, Excelência, era uma emboscada. Bem, o que foi que aconteceu? Castanada e quatro ou cinco peões vieram com a bandeira da paz. Capitão Briones e eu fomos recebê-los. De repente, começaram a atirar em nós. Atiraram? Naturalmente, o Capitão e eu estávamos desarmados. E então, o Zorro apareceu. Zorro? Sim, Excelência, foi por um milagre que escapamos vivos. Deviam ter respeitado a trégua. Eu sinto muito, Excelência, mas acho que Castanada não tem palavra de honra. Você foi muito gentil com esses peões, mas isso agora vai parar. Vou trazer a lei e a ordem mesmo que custe todos os soldados da Califórnia. Eu quero o Zorro, quero o Joaquim Castanada e quero todos os que estão com eles, vivos ou mortos. E aí A CIDADE NO BRASIL